Boa tarde, clientes e amigos da Fermentec, sejam bem-vindos ao nosso 12º Webinar Fermentec. Hoje a gente tem aqui um grupo grande da Candinha para conduzir esse evento, participarmos juntos essa tarde aí. Tem eu, o Tom Zé, que alguns já conhecem, que sou formado lá em 1984, bastante tempo e já hoje professor lá também na Candinha. Temos aí também o Alejandro de Seritinga, o Breno lá de Carrancas, terra do Múcio, que vão ser nossos facilitadores, nossos moderadores. Marcão, nosso querido Marcos Vinícius, que é nascido em Juiz de Fora, mas foi criado lá em Uruoca, do sul de Minas também. Marcão vai fazer aí o nosso encerramento, claro, em nossa estrela maior, que é o grande palestrante da nossa tarde, que é o Romulo Manuli, que vai falar para a gente aí de queijos maturados, características e defeitos. Então, teremos uma tarde bastante agradável com a presença do nosso ilustre professor Romulo. Então, aproveitando os 85 anos da Candinha, juntar essa turma toda de ex-alunos é um privilégio, um privilégio para a gente. Sem alongar muito, agradecer a Nancy pela oportunidade de estar aqui, né, essa honrosa oportunidade de estar abrindo o 12º Webinar Fermentec. Convidar todos vocês, né, a participar, né, desse grande momento, né, de partilhar conhecimento com o nosso professor Romulo aí. Boa sorte ao Romulo aí na condução dos trabalhos. E aí convido o meu amigo Breno para continuar aí com a nossa tarde. Tchau, pessoal, um grande abraço. Obrigado, Zé. Tom. Estão me ouvindo? Queria agradecer a oportunidade de estar participando desse Webinar e ser um dos facilitadores, né, dessa apresentação com o nosso amigo, experto no assunto Romulo Manuli. Nós fizemos um apanhado de perguntas de alguns clientes, mas aqueles que quiserem ir acrescentando mais algumas perguntas, podem ir adicionando aí no QIA abaixo e a gente vai tentando ir adicionando aí para o nosso Manuli responder. Manuli, está tudo tranquilo? Podemos começar? Olá. Olá, Breno. Sim, sim. Tudo jóia. Podemos começar, sim. Então, vamos lá. Boa tarde a todos, né, primeiramente. Queria agradecer. Obrigado, Nancy. Obrigado a toda a equipe Fermentec aí pela oportunidade. Marcão, Alejandro, de estar aqui nessa tarde falando um pouco aí sobre que os maturados, né. É um desafio bem grande, é um tema complexo, a gente sabe disso, envolve muitas reações bastante complexas, então é um desafio bastante grande. Espero que todos fiquem satisfeitos. Conto aí com a colaboração de todos os participantes, enviando perguntas para a gente aí no QIA. Será um prazer enorme respondê-los aí da melhor maneira possível, de forma que todos tentam aproveitar aí o conteúdo, tudo que será abordado aqui nessa tarde. Podemos começar, Breno. Podemos iniciar. Então, vamos lá pela primeira pergunta dessa tarde. Meu gorgonzola está dessorando muito no mercado. Constantemente tenho devoluções de queijos, com embalagens contendo soro e gordura, e com um cheiro muito forte e desagradável. O que fazer neste caso? Então, Breno, esse é um problema muito comum em queijos azuis, tá? Bastante comum mesmo, e não é um problema muito simples de resolução, não. É um problema que a gente vê constantemente aí no mercado. Pode ocorrer, sim, liberação de gordura e também de água. Isso porque, à medida em que a maturação avança, ela diminui a capacidade de retenção de gordura. Isso devido à diferença de polaridade entre os aminoácidos e a gordura em si. Então, se o queijo for mantido em temperaturas superiores a 12, 15 graus Celsius, esse dessoramento pode ocorrer, sim. Isso explica o porquê do problema acontecer sempre no mercado. A gente sempre visualiza esse problema mais no mercado. Por quê? Já tem um grau de maturação mais avançada de quando esse produto está no mercado e também devido às temperaturas mais elevadas. O mercado não mantém esses produtos em temperaturas tão baixas. Esse defeito pode ser intensificado em queijos com menor teor de sal, já que a troca iônica entre sódio e cálcio, ela tende a emulsificar a gordura e a retê-la no queijo. Então, se nós temos um teor baixo de sal, obviamente nós temos um teor baixo de sódio, e essa troca entre sódio e cálcio, ela será menor. Também em queijos com pH acima de 4,90, ele tende a liberar água com uma facilidade muito maior. Isso por quê? Eles não dessoram adequadamente. O teor de umidade fica alto e tem lactose residual. Essa lactose, ela vai fermentando ao longo das semanas seguintes da fabricação, aumentando assim a porosidade, o que facilita a saída de água. Porque a formação de ácido lático, ela sequestra cálcio e facilita essa expulsão da água. Tá joia? E temos também a quebra dos triacilglicerídeos. A gente sabe que a lipólise no borgonzola, ela é muito intensa. Tem uma ação de lipases fortemente que quebram essa gordura. Quebrando essa gordura, ela já vai estar em tamanhos menores, né? Os ácidos graxos, e aí essa gordura, ela sai com mais facilidade. Tá joia? Perfeito, Romo. Muito bom. Vamos para a segunda pergunta. Comente um pouco sobre a degeminação do leite para a fabricação de parmesão e de queijos com olhaduras. Na sua opinião, é uma etapa importante no processo? Olha, Breno, sim. Com certeza. Sem dúvida nenhuma, é uma tecnologia muito interessante, sim, para esse tipo de queijos. O equipamento tem um alto custo, sabemos disso. Mas os resultados são muito bons. A remoção das bactérias é baseada na diferença de densidade entre os micro-organismos e o leite. E o leite, perdão. Os micro-organismos com uma densidade de 1,20, enquanto o leite, a gente sabe que ela tem uma densidade de 1,03. A degeminação, ela remove grande parte dos esporulados e também dos propiônicos naturais. Sobre cantos do equipamento e também a literatura, fala que a remoção geral da flora global do leite pode chegar até 90%. Pode-se ter também 90% de redução da flora propiônica natural e pode chegar até 95% da remoção dos esporos anaeróbicos. Ou seja, nós temos uma redução aí muito interessante. A literatura fala também que uma eficiência de 99% pode ser obtida quando se emprega uma dupla bactofugação. Embora, aqui no Brasil, eu desconheça fábricas que estejam utilizando essa tecnologia. É vado ressaltar, o Breno, que a contagem inicial do leite, ela tem muita influência nos resultados. A literatura fala que um número aí seguro para evitar problemas de estufamento, no caso de esporos, seria, após a digerminação e após o tratamento, seria de 250 esporos por vítulo. Nessa quantidade aí, o processo fica seguro e o risco de ter problemas é muito grande. Na prática, o Breno, o que a gente tem observado aí nas fábricas que a gente visita, que a gente faz os trabalhos? Tem algumas já iniciando, trabalhando um pouco diferente. Quando o leite chega na fábrica, faz uma termização aí a 62 graus Celsius, que germina esse leite e depois resfria e guarda no silo para trabalhar no dia seguinte. Os resultados são bons, são resultados aí realmente animadores que funcionam muito bem. Então, sou totalmente a favor, tá? A digerminação realmente é uma etapa muitíssimo importante. Tá joia? Ok, tá ouvindo? Ok, tranquilo, ok. Podemos seguir. Vamos para a próxima. Terceira pergunta. Estou com problemas de crescimento de mofos internos no meu parmesão. Qual seria esse tipo de mofo e quais as causas deste problema? Pergunta muito interessante, muito boa mesmo, viu, Breno? Certamente é um dos problemas mais comuns no nosso parmesão aqui no Brasil, viu? Talvez seja o mais recorrente. São observados pequenos pontos, pequenas manchas arredondadas, bem visíveis mesmo. Trata-se de um mofo do gênero cladospórico, que ele cresce em baixíssimas tensões de oxigênio, o que permite ele crescer por debaixo da casca do queijo. É um problema muito sério, pois a remoção desse mofo normalmente é necessário escavar mesmo o queijo com uma faca para retirar esse mofo, causando muitas perdas financeiras e também atrapalhando, prejudicando a aparência do queijo. Fica o queijo muito feio. É válido ressaltar também que nessas regiões o sabor fica bastante alterado. Fica um sabor muito diferenciado. Bom, mas aí surge a dúvida, né? Como que a gente faz para prevenir esse problema? Bom, se a casca do queijo, se ela estiver íntegra, se ela estiver com uma boa flexibilidade, o mofo, ele não vai penetrar, ele nem vai desenvolver debaixo dessa casca. Então, a principal causa está no tanque de fabricação. Tomamos as medidas para conseguirmos uma casca legal, uma casca adequada nesse queijo. Leite com elevada acidez inicial é problema. Também uma acidificação muito grande no tanque. Desmineraliza muito o queijo e a massa fica muito sem estrutura, né? Podendo apresentar trincas ou microtrincas que muitas vezes não são nem visíveis ao olho nu. Então, é um problema bastante sério. Um aquecimento lento no tanque também, um processo muito demorado no tanque, faça com que ocorra um desenvolvimento muito grande de acidez ainda no tanque. O streptococcus termophilus, ele desenvolve muito bem na faixa entre 40 e 45 graus e produz ácido. Também a utilização de enferminos com mais proporções de lactobacilos zelvéticos e pouco streptococcus termophilus, no máximo em 5, 10% de termophilus, é interessante justamente para não termos essa produção de ácido no tanque. Nessas condições aí, vai favorecer o cladospório quando o queijo estiver maturando lá na frente, né? Também queijos com pH muito baixo nas 24 horas, né? Facilita o problema porque a massa, a casca do queijo vai estar muito descalcificada. Claro, as câmaras frias, sem ações de controle, sem um combate ao morfos, também estão relacionadas com o problema. Deve-se ter um bom controle da umidade relativa do ar, 80%, 85%. Pulverização do ambiente da câmara com cloro, com ácido peracético, com alternário de amônia, formaldeído, são etapas muito importantes e que ajudam a controlar o problema. Outro procedimento muito eficaz, o Breno, é a fumigação, onde os gases liberados, eles têm um poder de penetração muito grande. Eles penetram em painéis elétricos, em forçadores de ar, eles têm uma atuação muito boa. Também temos a utilização de agentes fungicidas na casca, eles estão cada vez mais sendo muito utilizados. A anatamicina, por exemplo, é muito utilizada, é um potente fungicida. É aplicado ao queijo na forma de solução, por imersão ou por aspersão, numa concentração de 0,3%, 0,5%. E logo após os queijos saírem da salmura. Esse tratamento também pode ser repetido umas 3, 4 semanas depois, sem nenhum tipo de problema. Também é muito eficiente. Uma outra tecnologia que também vem ganhando muito espaço nos últimos anos é o tratamento das câmaras com ozônio. É uma tecnologia muito legal. O ozônio possui uma rápida degradação e ele também não deixa nenhum resíduo nos queijos. Também tem sido bastante eficiente. Tá joia? Acredito aí que eu falei das principais causas aí. Não falou assim, meu irmão. Bom, é importante sempre pensar o seguinte, né? A tecnologia empregada aqui no Brasil, pelas maiorias das fábricas, é muito demorada, né? Então, esse baixamento excessivo de pH favorece todo esse problema com o mofo aí. Vamos lá para a quarta pergunta que a gente está selecionando. O que causa manchas brancas na casca do queijo prato ao longo da maturação? Já analisei e não é mofo. O que pode ser isso aí, né? Entendi, entendi a pergunta. Olha, Breno, pelo que a pessoa aí que colocou, da forma que ela colocou, eu imagino que sejam manchas brancas aleatórias, sem formato definido. Parece que não é aquela mancha que a gente percebe em toda a borda do queijo, né? São manchas mais aleatórias. Esse tipo de problema, ele pode ser causado pelo sal. Uma má qualidade do sal é utilizado na preparação da salmoura. Excesso de magnésio, ele causa essas manchas. Também, quando o queijo atinge, quando o queijo contém um pH acima de 5,5, pode ser causado pelo excesso de lavagem ou problemas de fermentação. E esse queijo com a pH alto, ele é maturado em temperaturas mais elevadas, tem uma maior probabilidade de crescimento de esporulados. Clostridis, porógenos, bacilos putrificos, formando uma região esbranquiçada e amolecida. É uma região útrida mesmo. Sabor, um odor muito forte. Acontece mais em queijos molhados, sim. Porque esses queijos, eles têm um pH mais alto e eles têm uma temperatura de maturação mais elevada quanto na câmara quente, em torno de 20 graus. Mas esses micro-organismos aqui, eles não produzem gás. Um outro esporulado, bacilos polimixer, ele pode causar essas regiões putridas também, esbranquiçadas. Mas aqui, sim, ocorre formação de gás. Normalmente, esse bacilo, a origem dele é a água industrial de baixa qualidade. Temos também bacilos tolerantes ao sal. O plantário, por exemplo, pode crescer no queijo, também acarretando essas mesmas manchas. E putridas também. Eles podem contaminar salmoura. Devido à sua tolerância ao sal. Aquelas salmouras mais velhas, onde vai se utilizando muito tempo sem tratamento, eles podem estar presentes. Eles liberam compostos fenólicos, sulfidrílicos, de um odor muito desagradável. O odor pútrico mesmo. Um outro ponto, Breno, é o excesso de absorção de sal em determinadas regiões de queijo. Vou dar um exemplo. É comum a fabricação de blocos grandes, de 10, 14 quilos, para depois haver um fracionamento em pedaços, em frações menores, de um quilo, por exemplo. Aquelas regiões onde ocorre o corte, que ela fica uma região mais porosa, ela fica mais aberta. E aí, dependendo desses furos, dependendo desses orifícios, pode ocorrer uma grande absorção de sal e gerar essas manchas. Pela saturação do sal e pela própria proteólise. Porque essas regiões com grande concentração de sal, elas não serão maturadas. Não ocorrerá uma proteólise assim como ocorre no centro do queijo. Então, isso é um problema bastante comum. O que pode ser realizado, nesse caso, nesses blocos menores, é colocar esses queijos em uma água gelada, antes de ir para a salmoura, para que a proteína, a casca, absorva um pouco de água, aumente de tamanho e, com isso, facilite o fechamento. A massa fica mais fechada, ela não fica tão aberta. Essa prática aí, ela funciona bem e apresenta bons resultados. Ok, meu amigo? Ok, perfeita a resposta, como sempre. Agora temos aqui a respeito de mofo branco. Vamos para a quinta pergunta. Estou com problemas de contaminação em meu queijo camembert. Antes do crescimento do mofo branco, está crescendo outro mofo de cor cinza bem escura. É um mofo mais alto que o branco. Já tive esse problema em outras épocas e consegui combater com limpezas constantes. Mas, dessa vez, o problema está mais sério. Como resolver? Entendi, Breno, entendi. Olha, esse é o contaminante mais comum que esse de mofo branco, sim, tá? É muito comum. Trata-se de uma contaminação por mofos do gênero mucor. São micro-organismos saprófitras que estão amplamente encontrados na natureza. Facilita a sua contaminação nas fábricas, né? É o defeito, é o famoso, muito conhecido como pelo de gato. Bom, em queijos com pH acima de 4,90, são muito mais susceptíveis ao problema, tá? Fermento com baixa atividade, ataque de bacteriófagos, presença de resíduos de antibióticos. Todas essas causas, elas levam ao pH mais alto. No inverno, é fundamental que a sala de fermentação seja climatizada com temperatura entre 20 e 25 graus Celsius. Isso para se obter um bom abaixamento do pH. É fundamental, tá? Também queijos que não dessoraram bem e são levados com alta umidade para a cama de maturação. Essa alta umidade favorece o desenvolvimento do pelo. Excesso de umidade na cama de maturação. O mucor, o pelo de gato, ele necessita entre 90 e 95% de umidade, enquanto o penicílio rândido precisa de 80 a 85. Também, uma circulação de ar na câmara, câmara muito abafada, favorece o problema. Também, temperatura de elevação muito alta, aconselhável não mais que 2 graus Celsius. Queijos com baixo teor de sal, também são muito susceptíveis, pois o mucor, ele é muito mais sensível ao sal do que o penicílio cândido. Também, trabalhar correntes de ar externas para dentro da fábrica, porque essas correntes de ar, elas trazem as contaminações, é muito importante. E também o pH da salmoura, né, Breno? O pH da salmoura sempre deve ser igual ao pH do queijo. Uma observação, Breno, os queijos de tecnologia estabilizados, né? Porque como ocorre lavagem da massa, ocorre retirada de lactose, né? Esse pH retende a ficar ligeiramente um pouco mais alto, em torno de 5,10. E aí eles são mais sensíveis, eles são mais susceptíveis ao pelo de gato. Nesse caso, o que pode ser feito é corrigir o pH da salmoura para baixo com ácido clorídico, 4,60, 4,70. E uma acidez com ácido lático aí 50, 60 graus d'onique. De forma a que é abaixar o pH da casca, o que dificulta o crescimento do pelo de gato e favorece, assim, o crescimento do penicílio cândido. Tá, jóia? Ele faz um abaixamento da casca do queijo para poder facilitar o penicílio cândido e, ao mesmo tempo, prejudicar, dificultar o possível crescimento aí do muco. Tá, jóia? Ok, Romulo, é bom lembrar também, né, Romulo, que sempre fica atento à dosagem correta do penicílio cândido. Correto? Vamos para a sexta pergunta, então, Romulo. Tá ouvindo aí, né? Sim, sim, tô ouvindo. Tranquilo. Perfeita a sua colocação, tá? A dosagem do penicílio cândido é importante porque existe uma competição, né, entre o penicílio cândido e o pelo de gato, né? Então, essa disputa, digamos assim, se tiver uma dosagem baixa do penicílio cândido, o pelo de gato, o muco, ele vai prevalecer. Perfeita a sua colocação, Breno. Ok, beleza. Beleza, obrigado. Qualquer coisa, você me desculpe que eu tô tendo um delay um pouquinho aqui. Às vezes, tá dando um atraso pra mim aqui. Não, tranquilo. Podemos seguir. Vamos para a sexta pergunta, então. Vamos para a sexta pergunta. Na prática, mesmo com o uso de tecnologias avançadas, como a degeminação do leite em bactofúgias, utilização de lisozima e etc., outras coisas, ainda nos deparamos com problemas relacionados a crescimento de bactérias propiônicas em queijos duros, como parmesão, que, nesse caso, é indesejado. Quase sempre, essas bactérias são MS-LAB, que resistem à pasteurização e germinam no queijo no período de maturação, causando defeito. Quais mudanças podem ser tomadas no processo para que esse problema seja minimizado? Entendi. É uma pergunta bem extensa. E muito boa. Extensa e boa, viu, Breno? Muito boa porque é bastante comum. Propionics no parmesão, a gente sabe que eles são comuns, sim. Então, Breno, essas tecnologias avançadas que o próprio autor da pergunta e menciona, ela está proporcionando bons resultados, sim. Conforme eu já comentei, a degeminação, ela remove grande parte das bactérias do leite. 90% dos propiônicos naturais, até 95% dos esporulados. Ou seja, é bastante eficiente, sim. Claro, a contaminação inicial do leite tem total influência. Então, conforme eu disse lá atrás, no caso dos esporulados, a literatura fala que o número seria 250 por litro, um número seguro. Se está ocorrendo um desenvolvimento de propiônicos, mesmo com a degeminação do leite, isso significa que a contagem está muito elevada. Então, ou seja, tem que repensar. Uma contagem muito elevada, a ponto de mesmo passando pela bactofuga, mesmo determinando, ainda sobra, digamos assim, uma quantidade muito grande de propiônicos naturais. Bom, uma outra tecnologia, também muito interessante, e que deve ser sempre avaliada, é a microfiltração do leite. São membranas com poros entre 0,8 e 1,4 micro de diâmetro. Aqui na microfiltração, a contagem inicial bacteriana não é importante, porque a retenção, ela se baseia na morfologia das bactérias e no tamanho. Então, a contagem inicial aqui não seria um problema. A redução microbiológica, e também das suas enzimas, ela pode chegar a 98% de eficiência. É uma eficiência muito grande. Mas, nem tudo são flores, né? É uma tecnologia muito cara. Agora, o custo, esse custo elevado, ele chega a ser maior do que a própria bactofugação. Isso considerando a maior tensão, troca de membranas, limpeza dessas membranas. Fazendo um resumo aqui do processo, só para se ter um entendimento, para mostrar a dificuldade, inicialmente o leite tem que ser desnatado, separa-se esse creme. Então, esse leite desnatado, ele passa pela microfiltração e gera em torno de 10% de retentado. Esse retentado, ele é misturado ao creme e é esterilizado a 130 graus por 4 segundos. Depois, esterilizado, mistura tudo novamente. O retentado com o creme e também o leite desnatado e segue o fluxo normal, a esterilização e a fabricação dos cremes. Então, Obreno, conforme pode se ver, é uma tecnologia bastante complicada, não é uma tecnologia simples e a fábrica tem que estar muito bem preparada para se trabalhar com essa tecnologia. Bom, eu vou tomar uma água aqui, para dar uma... Beleza, tranquilo. Como a gente pode ver, Romulo, seria uma solução maravilhosa para vários tipos de problemas, mas ainda está quente da nossa realidade aqui no Brasil. Exatamente. Então, Breno, continuando a sua pergunta aí, que é muito interessante, nós já falamos das tecnologias. Vamos falar um pouco do processo agora. O primeiro passo é conhecer bem a qualidade do leite cru. Quais as linhas são mais indicadas para cada tipo de queijo? Uma triagem bem realizada aí no leite. As bactérias propiônicas, elas contaminam o leite ao longo desse lado da fazenda, na ordem, no transporte. Elas estão presentes nos passos, nas poeiras, nos estábulos, nos currais. Então, esse trabalho de melhoria da qualidade microbiológica da matéria-prima, ele sempre deve ser muito bem realizado. Na fábrica, já falando na fábrica agora, a limpeza também é muito importante. Isso porque as NS Labs, apesar da maioria, da maior parte delas, serem termolábeis, há muitas evidências de que elas formam biofilmes, em paredes de equipamentos, em placas de pasteurizadores. nesses casos, elas são mais termos resistentes e podem recontaminar o leite. Um procedimento que é muito realizado lá na Itália e que não é realizado aqui no Brasil, eu, particularmente, gosto muito, é o cozimento da massa em temperaturas mais altas, em cozimento rápido, 54, 55 graus Celsius. Lá, o tempo que a massa e o soro ficam em altas temperaturas pode chegar a 50, 70 minutos, provocando uma grande seleção bacteriana. Esse procedimento pode ser eficiente com altos explorulados, dependendo das cepas. Alguns autores citam que esse binômio de 54, 55 graus por 20, 40 minutos, elimina cerca de 90% da cepa dos propiônicos, enquanto que uma temperatura de 51 graus Celsius, o efeito é praticamente significante. Tá joia? Então, uma possibilidade aí seria esse aquecimento maior. Falando agora de ingredientes, Breno, pode-se pensar também em utilizar o nitrato de sódio em substituição da lisozima. Isso por quê? A lisozima, que o autor aí da pergunta citou, ela não tem ação contra micro-organismos propiônicos, tá? O nitrato de sódio, sim, esse tem. É bastante eficiente na prevenção, mas muitas fábricas preferem não utilizá-lo. Isso por quê? É por causa do soro. Esse soro, ele vai ser trabalhado, ele vai ser secado, né? E o soro em pó, hoje em dia, ele é utilizado para uma cama enorme de outros alimentos. Por isso, muitas vezes, o nitrato de sódio, ele é indesejado. E uma última, um último ponto que eu gostaria de comentar um pouco, que já lá fora, né? Principalmente na Europa, já é trabalhado. aqui no Brasil, confesso que eu nunca presenciei, que seria a pré-maturação desses queijos em temperaturas mais baixas, 7 graus, durante umas 6 semanas, para depois, sim, fazer o aumento da maturação. Tem um soro também que apresenta bons resultados. Tá joia, Breno? Perfeito, Romo. Questão extensa é uma resposta bem complexa, bem extensa também, né? Faz parte, né, Romo? É difícil explicar as coisas, às vezes, né? Tudo é muito complicado. Vamos para a nossa sétima questão, Romo. A gente já tem feito alguns trabalhos bacanas, em cima disso aqui, você vai gostar. Posso utilizar fermentos bioprotetores em queijos maturados? Boa pergunta, sim, Breno. Aqui na minha região mesmo, nós temos alguns bons exemplos dos bioprotetores em queijos maturados, sim. Pode se utilizar, claro. Eu até sugiro. Minha sugestão é que utilize, sim. Eles podem ser utilizados no leite cru para melhorar a flora do leite cru ali presente. Ele reduz a contagem global, a contagem geral. Ele atua sobre determinados micro-organismos indesejáveis, como explorados, por exemplo. Existem bioprotetores específicos. Vou dar até um exemplo aqui que é o caso do nosso Rotebeck LC. Ele atua contra todos os micro-organismos heterofermentativos presentes. A experiência tem mostrado que existe uma necessidade no leite cru, existe uma necessidade de atuação do fermento de pelo menos oito horas para que os resultados sejam bons. Ou seja, a gente recebe esse leite hoje, esse leite resfriado e no cru do fermento e iremos processar esse leite somente oito horas depois da atuação do fermento. também pode se utilizar somente no leite desnatado ou no leite pasteurizado sem problema nenhum. Adicionando ali diretamente no leite no início do tanque de enchimento. Começou a encher o tanque já adiciona o fermento de forma que as bactérias já iniciam o seu metabolismo logo no enchimento do tanque. Ou pode se adicionar nos dois pontos no leite cru e também no leite pasteurizado sem problema nenhum. Esses micro-organismos eles não vão interferir no sabor e na textura do queijo. Eles somente irão agir sobre a flora indesejável do leite cru. Em queijos com oleaduras por exemplo ele contribui consideravelmente para a obtenção de oleaduras redondas lisas e brilhantes que é o desejável aquelas oleaduras bem bonitas e brilhantes. Então recomendo sim para todos os tipos de queijos maturados que tem efeito muito bom. Ok, perfeito Romo. Vamos agora para uma pergunta aqui do nosso mais um parceiro que fabrica queijo prato. Nossa oitava pergunta. Meu queijo prato está com diferença de cor da borda para o centro do queijo. O que pode estar causando este problema? Temos aí mais uma pergunta de manchas no queijo prato. É uma pergunta diferente. Lá atrás a gente falou de outro tipo de manchas falando de manchas esbranquiçadas mais aleatórias com as manchas sem padrão. Aqui é o problema da borda. Então, esse defeito da borda branca ele aparece mais em queijo de massa semi cozida mesmo como o prato que a pergunta aí mesmo já cita. Também golda, bola, esse tipo de queijo frequentemente acontece. a casca ela fica ressecada e sem flexibilidade. O problema aparece logo depois da salga. Muitas vezes ali tirando o queijo da salmoura já consegue se perceber e ele permanece durante a maturação. A principal causa é o pH elevado na salmoura. O pH ideal do queijo prato seria estabilizar em 120, 5,30, mas muitas vezes por problemas de fermentação esse pH fica mais alto. Fermento com baixa atividade, presença de inibidores no leite, uma lavagem excessiva da massa no tanque de fabricação, temperatura muito elevada no semi cozimento, saindo fora da temperatura ótima de atuação das bactérias do fermento, também queijo colocado precocemente na salmoura. Isso é muito comum, viu, Breno? Queijo serem colocados precocemente na salmoura. Muitas vezes a correria da fábrica, de repente está trabalhando com um lote de queijo na na prensa e já tem outros lotes chegando para se trabalhar, há casos em que tem que se retirar o queijo da forma porque já tem outro lote chegando e vai precisar daquela forma. Tudo isso leva muitas vezes a bater o queijo precocemente na salmoura e aí o problema muitas vezes acontece. Alguns pontos podem contribuir para o problema. Elevar a concentração de sal na salmoura, sem dúvida nenhuma. Queijos também muito secos, a casca tende a ficar mais esbrançada e também uma temperatura de salmoura muito elevada. Normalmente acima de 14 graus Celsius na salmoura já começa a aparecer o problema porque a casca absorve o queijo mais rapidamente e ocorre meio que uma saturação dificultando a proteólise nessa região. A gente vai acontecer uma proteólise boa, uma proteólise legal lá no centro do queijo, porém na casca não, porque ela absorveu muito sal devido a alta temperatura da salmoura. ok? Ok, perfeito, Romo, vamos dar sequência. Essa pergunta aqui também genera quem especifica o queijo, mas vamos lá. Quais as consequências e cuidados de se fazer a maturação de queijos em temperaturas mais elevadas, tipo acima de 12, de 14 graus Celsius? É, realmente não citou a pessoa aí, é uma pergunta sim, muito boa, mas ela não citou o tipo de queijo, né? Depende, tá? Parmesão, por exemplo, temperaturas aí acima de 14 são excelentes, né? O ideal seria temperaturas 16, 18, porque existe uma predominância de lactobacilos helvéticos nas culturas, né? Nessa temperatura as reações bioquímicas são aceleradas. Claro, para se trabalhar com essas temperaturas, a câmara de maturação, ela deve estar muito bem preparada. Controle de umidade relativa do ar, em torno aí dos 80%, controle de ambiente para evitar contaminações por mofos, porque nessa temperatura 16, 18, mofa muito mais facilmente, né? Cuidado com as cascas dos queijos, tudo isso tem que ser analisado. A reação que ocorre no parmesão em 16, 18, a reação que ocorre com mais intensidade é a proteólise, mas temos também a lipólise que é muito importante na formação de sabor e aroma. Essa formação de sabor são mais intensas quando os queijos são maturados a 16, 18 graus, que é a temperatura que as lipases atuam mais facilmente. Isso no parmesão. Agora, falando de prato, padrão, eu já não indico passar dos 12 graus ansiósseos não, tá, Breno? São queijos aí com a umidade um pouco mais alta, são queijos de média umidade, que o de gordura também é mais alto, o prato é classificado como um queijo gordo, né? Então, uma proteólise mais acentuada será problema. A estrutura fica mais comprometida, assim como o sabor também, né? Temos também um risco maior de desenvolvimento de micro-organismos indesejáveis. Além de tudo isso, os fermentos também, eles são compostos em grande proporção por bactérias mesofílicas, né? Que trabalham bem em temperaturas mais baixas. Então, nesses casos aí eu não indico não. Bom, falando agora um pouco de olhaduras, nesse queijo nós temos três fases de maturação. Duas delas numa temperatura mais baixa, 10, 12, e uma numa temperatura mais alta, que é a câmara quente a 20 graus. Na primeira fase, o queijo fica, logo que ele sai da salmoura, ele fica aí duas, três semanas na temperatura de 10, 12 graus. Isso pra quê? Pra iniciar a proteólise, pra ter uma proteólise inicial, de forma que a massa suporte a formação de gás quando chegar lá na câmara quente. Se essa temperatura estiver acima de 12 graus, vai se iniciar uma formação de gás antes da hora, antes de a proteólise ter atingido o nível ideal. E aí as olhaduras vão sair de forma irregular. Tá joia? A segunda, aí sim, é uma temperatura mais alta do que precisa por causa do propiônico. Normalmente é uma temperatura de 20, 21 graus. Aí sim, vai ter a formação de gás, as olhaduras vão crescer, formação de ácido acético, ácido propiônico pra gerar aquele sabor adocicado, aquele sabor característico. Terminado a formação de geladuras, o queijo volta pra 10, 12 graus. Isso pra quê? Pra finalizar a maturação, pra ter a atividade enzimática das culturas. Aqui, eu também não indico acima de 12. Por quê? Se tiver uma temperatura mais alta, o propiônico vai continuar a produzir gás. E aí vai ter uma superprodução de gás. Olhaduras muito grandes, queijo muito inchado, olhadura dentro de olhadura e até mesmo trincas, olhaduras trincando devido ao excesso de gás. Devido ao excesso de gás. Então, conforme a gente pode ver, o Breno, são pontos que a gente tem que controlar. E nós ainda não falamos dos mofados. O gorgonzola, por exemplo, também não indica temperatura acima de 12 graus. O ideal é trabalhar entre 8 e 10. Da perfuração do gorgonzola em diante, essa temperatura mais baixa, ela evita o fechamento dos furos do gorgonzola. Os furos, eles precisam estar perfeitos pra que o mofo desenvolva. Então, é importante. E o gorgonzola é um queijo com alto teor de gordura. Então, esses furos, eles fecham facilmente. Não somente os furos, mas também a própria abertura da massa. Essa abertura da massa que é gerada pela formação de gás do fermento. E, além disso, também pode ter liberação de gordura acima de 12 graus. A proteólise é intensificada e começa a ter liberação de gordura. Bom, por último, para finalizar esse vasto assunto, nós temos um ovo branco. Ele é indicado, eu também não indico temperaturas acima de 12 para um ovo branco. Pode ocorrer vários problemas. Crescimento de burocríorganismos indesejados. Se for utilizado geotricho na tecnologia, por exemplo, e ele desenvolver muito, pode gerar problemas. A famosa pele de sapo, né? Então, também é problemático. Além disso, o penicílio cândido é muito proteolítico. Ele tem uma atividade lipolítica também muito considerável. As lipases, elas liberam os ácidos graxos conferindo sabor e aroma. E acima de 12 graus, elas são muito favorecidas. Temos também, já foi comentado lá atrás, mas vale a pena relembrar, a maior probabilidade de desenvolvimento do mucor, do pelo de gato. Acima de 12 graus, isso potencializa muito o crescimento dele. Tá bom? E temos também o brevbacteriolinas. Esse também contamina muito fácil. Ele atua em pHs mais altos, 5.5, 5.6. Durante a maturação do morro branco, do brilho, do camembert, o pH vai voltando, né? Ele vai voltando. E aí, quando chega ali 5.5, 5.6, o brevbacteriolinas, ele começa a crescer e dá aquele problema da casca ficar alaranjada, da casca ficar avermelhada. Tá bom? Então, cara, resumindo, somente para o parmesão, que é sugerido temperaturas mais altas. Os outros queijos, temperatura de 10, 12, tá ótimo, é suficiente e vai evitar uma série de problemas. Joia? Ok, Romo, assunto complexo demais, né? Vamos agora aqui mais um cliente sobre gorgonzola, um problema bem típico. Vamos lá pra você responder aí. meu gorgonzola, vamos pra décima pergunta, meu gorgonzola está amargando consideravelmente. Já troquei de quadro e o problema permanece. Não sei o que posso fazer. Consegue me ajudar? Gorgonzola amargando, né? Então, eu, na minha concepção, não chega nem ser um problema, tá, Breno? Eu digo que é uma característica, é uma característica de queijos entre 25 e 45 dias de maturação, nesse meio aí. O problema, ele tem de desaparecer com a continuidade da maturação, tá? Eu vou explicar por quê. O coagulante, o qualio, ele tem um papel muito importante, pois em queijos aços, né? No caso do gorgonzola, queijo de pH mais baixo, existe uma grande retenção de enzimas coagulantes. Então, no início da maturação, essas enzimas, elas, elas, elas provocam o acúmulo de peptides amagos, peptides de médio peso molecular, principalmente no centro do queijo, onde o teor de sal ainda é baixo, né? O sal ainda, ainda, ainda não conseguiu chegar lá no centro do queijo, tá? Esse pH baixo, no início da maturação, ele favorece a atuação de algumas enzimas do próprio penicílio Rockford, do próprio mofo do gorgonzola. Elas também liberam peptides de médio peso molecular, e aí, o sabor amargo aparece. mas, com a evolução da maturação, esses peptides, eles são quebrados, eles são decompostos, e aí, o sabor amargo, ele, ele tende a desaparecer. Então, é, conforme eu falei, é, eu não, eu não considero como seja um problema. Eu considero que, é uma característica do queijo. É muito perceptível pra gente aqui no Brasil, porque, normalmente, o nosso queijo aqui, ele é colocado no mercado, é, com um grau de maturação mais baixo. Aí, acaba que a gente compra esse queijo, nesse período aí, 35, 40 dias, e aí, a gente consegue perceber. Além disso, o penicílio rock 4, ele também libera, libera muitas, muitas lipases. Muitas vezes, a gente comenta da protease, mas nós não podemos esquecer também das lipases, que elas também atuam em pH mais alto, próxima da neutralidade, e até muitas vezes em pH alcalino mesmo. Com o avançar da maturação, esses compostos, ela vai surgir, ela vai formar, né, compostos muito aromáticos, que são aminoácidos e também as metilxotonas, contribuindo muito para o desaparecimento desse amargo. Em queijos com pouco morfo, o Breno, esse sabor amargo, ele tende a permanecer por muito mais tempo, sobretudo, se o teor de sal for muito alto, porque a atividade proteolítica é muito baixa, reduz muito a atividade de água, prejudicando assim a atividade enzimática. Ok, Breno? Ok, beleza, perfeito. Vamos lá para a nossa décima primeira pergunta sobre prato também. Qual o pH ideal para guardar o queijo prato na São Moura e quais as consequências se guardar antes ou depois de atingir esse parâmetro? Acho que você até comentou alguma coisa a respeito aí. Vamos lá. É, realmente, lá atrás a gente já comentou um pouco, né, Breno, sobre esse pH. O pH do prato, o ideal é ele estabilizar aí 5,20, 5,30. Tem fábricas, Breno, que colocam o queijo na câmara fria com pH 5,50, 5,60 e deixam para bater na São Moura no dia seguinte. Porque assim, até o queijo resfriar completamente, esse pH, ele vai caindo, né, e no dia seguinte ele vai estar 5,20, 5,30 e aí bate na São Moura tranquilo, sem problema. Outras esperam chegar aí na faixa 5,40 e já bate diretamente na São Moura. Isso porque muitas vezes não consegue esperar no dia seguinte. É bastante comum. Temos também alguns casos mais tradicionais, eu particularmente também gosto muito, que é colocar o queijo na água gelada antes de bater na São Moura. Hoje é um processo menos utilizado, dá muito trabalho, muita mão de obra, colocar o queijo na São Moura, esperar, mas é um processo muito interessante, tá? A proteína, ela absorve um pouco dessa água gelada e aumenta de tamanho. Ela aumentando de tamanho, ela fecha mais a massa, principalmente ali na superfície do queijo. É muito interessante para queijo de colhadura, porque o queijo de colhadura, quanto mais fechada a massa, previne a formação de micro-olhaduras ali na região periférica. Então, é um processo que eu gosto bastante. Além disso, tem um fator importante que essa absorção de água pelas proteínas, ela faz com que diminui um pouco a perda de peso na São Moura e com isso aumenta um pouco o regimento. A gente consegue perceber um ligeiro aumento no rendimento, que também é bastante interessante. Claro, o pH alto na São Moura é problema, sabemos disso, já falamos um pouco. Tem o problema da borda branca que a gente abordou. O queijo vai ficar com pH alto, muito susceptível a desenvolvimento de micro-organismos indesejáveis, explorados, propiônicos naturais. Também leveduras na casca. As leveduras podem fermentar a casca. Claveromis, saccharomises, elas aproveitam essa lactose disponível e fermentam a casca do queijo. Bom, agora o contrário, o pH baixo demais, também é problema. Claro, são outros tipos de problemas. Sabor muito ácido, a estrutura do queijo fica comprometida pela falta de cálcio, fatias trincando, quebrando, fatias se aglomerando depois de alguns dias do fatiamento. Existirá também uma maior facilidade dos queijos amassarem, porque eles estão menos estruturados. Considerando que um prato é um queijo gordo e é um queijo que tem uma maturação de pelo menos 25 dias. Então, é um queijo que amassa mais fácil. O produto fica muito feio nas prateleiras, ele fica amassado, ele fica arredondado, muitas vezes sendo rejeitado pelos consumidores. Então, Breno, a faixa ideal, resumindo, é de 5,20 a 5,30. Acima disso, nós temos vários problemas e abaixo disso também nós temos outros tipos de problemas. Então, o ideal é trabalhar sempre nessa faixa, tentar estabilizar o processo para que obtenha sempre esse pH aí na faixa de 5,20 a 5,30. Ok, Romo. Vamos para a nossa décima segunda pergunta e continuar assistindo nessa aula que você está dando para nós aí. Qual a melhor maneira de se utilizar a natamicina para se evitar mufo na casca do queijo? Natamicina, né? Legal. Breno, antes de eu entrar na aplicação da natamicina, eu vou fazer uma observação muito importante que é quanto a exigência legal desse produto ele ser aplicado somente na casca dos queijos e não pode ser detectável abaixo de 2 milímetros de espessura, tá? Por que eu estou reforçando essa informação? Constantemente nós somos consultados a esse respeito inclusive sobre a utilização de natamicina líquida em São Moura onde existe sim uma grande possibilidade de os queijos absorverem essa natamicina. Aí vai ser um problema, né? Se os queijos absorverem essa natamicina ela vai estar sim abaixo dos 2 milímetros da casca. Por esse motivo nós indicamos apenas a aplicação por imersão ou aspersão. É um agente fungicida fantástico muito eficiente muito bom mesmo alta estabilidade em pH entre 4,5 a 6,5 ele é aplicado essa solução aí com uma concentração de 0,3 0,5% O que é importante ressaltar também a natamicina ela tem baixa solubilidade em água então é indicado utilizar 10% de sal nessa solução com o objetivo de manter a natamicina em suspensão indicamos também uma frequente uma frequente agitar mesmo uma frequente homogeneização da natamicina de forma que ela não decante para o tanque ou para o recipiente que esteja se utilizando tomando esses cuidados é um produto fantástico é um produto que apresenta excelentes resultados em termos de antifúngico para a casca de queijo é o que se tente melhor aí hoje no mercado tá bom eu indico sempre ok Romulo você tomou um copo de água aí agora Romulo deixa que eu vou apresentar nosso amigo o Ki do nosso market lá tá ok enquanto isso você toma uma água aí o Ki agora é com você parece que você vai fazer uma surpresa para a turma aí é isso aí boa tarde pessoal sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso webinar a gente vai fazer uma pausa e nessa pausa a gente vai ter um sorteio quem participa dos nossos webinários já sabe que é uma coisa de velocidade para quem é bom no teclado aí então vamos já chegar perto do teclado aí quem está vendo pela TV dá um jeito de escrever na TV aí a gente vai fazer uma pergunta quem responder as cinco primeiras pessoas que responderem corretamente a nossa pergunta vai ganhar o livro do mestre Múcio inclusive está participando aqui com a gente como ouvinte dessa vez né então gente vamos lá aqui na na parte do bate-papo tá vamos colocar aqui a resposta e depois as pessoas que colocarem respostas presta bastante atenção no chat porque a partir de lá que a gente vai pegar os dados de como vai ser envio do produto quer dizer do livro tá então vamos lá todo mundo preparado hein então vamos lá a pergunta é bem fácil tá a gente já falou bastante disso aqui nos nossos webinários qual que é o título do último livro publicado do Múcio valendo ninguém acertou ainda hein o último livro do Múcio ó já temos a primeira aí já temos o segundo terceiro aí aí pessoal já deu já deu é isso mesmo é o queijo semiduro do Múcio tá inclusive vou até aproveitar aqui pra fazer uma propagandinha aqui então aqui já pra deixar vocês com água na boca aí em 2021 vai ter o lançamento do novo livro do Múcio que é sobre o receptuário brasileiro de queijos ele vai ter essa descrição detalhada do processo básico dos queijos mais comuns no Brasil vai ter um relato histórico discussão dos defeitos quais são os principais problemas que a gente encontra qual o melhor ferimento pra você fazer então aguardem com muita ansiedade que vai vir um negócio muito bom pra gente no ano que vem e aproveitando também a gente tá fazendo websérie de iogurte a websérie é diferente de um webinar são pequenos episódios que a gente compartilha em nossas redes sociais e mês passado a gente falou esse mês a gente vai falar sobre iogurte e começa amanhã as séries anteriores estão disponíveis também no nosso canal do youtube então por favor dê uma olhada lá e compartilhem com a gente bom gente o que eu tinha pra falar é isso por favor quem foi sorteado e quem respondeu certinho queijos semiduros daqui a pouco a Thaís está entrando em contato com vocês pra pegar o endereço Múrcio bastão vou dar continuidade aqui dar um descanso pro nosso amigo Breno contribuiu bastante na primeira etapa veio aqui agora dar minha forcinha também pro Romulo fazendo esse bate-papo né Romulo queria agradecer a todos pela presença pela participação fico muito feliz em ver que o pessoal realmente está bastante interessado em buscar conhecimento em trocar conhecimento conosco e vou dar continuidade aqui Romulo estou vendo aqui a próxima pergunta a décima terceira o pessoal tem bastante interesse em saber sobre estufamento em queijos e tudo mais você já abordou acompanhei aqui esse tema aí outras perguntas anteriores mas acredito que vale a pena um reforço aqui em cima da seguinte pergunta como evitar o estufamento tardio em queijos maturados tá então mais uma pergunta envolvendo esse tema que realmente mostra aí a preocupação que as indústrias os queijeiros os técnicos tem com esse problema enfrentado no dia a dia ok? Ok Alejandro vamos em frente né obrigado aí pela pergunta antes de iniciar gostaria de agradecer obrigado Breno que está por aí obrigado aí pela ajuda nessa primeira parte né e vamos sim dar sequência então o combate mais eficiente ao estufamento tardio ele é realizado a longo prazo tá melhorando a qualidade do leite lá na fazenda lá na produção de leite requer um bom trabalho de campo assistência ao produtor pagamento por qualidade mão de obra especializada mas os resultados eles são muito bons são de longo prazo sim mas são resultados duráveis são resultados realmente excelentes para você ter uma ideia o Alejandro lá na Itália por exemplo é proibido o uso de leite de vacas alimentadas com silagem na fabricação do pomidiano regiano o mesmo acontece na França e na Suíça com os queijos gruyere emental e conter então por aí já dá para se ter uma ideia realmente da importância da qualidade microbiológica da matéria prima agora falando de fábrica as triagens das linhas de leite sempre são bastante eficientes utilizando um teste de VASPAR que auxilia muito é uma análise muito simples utilizada para determinar a presença de bacilos esporulados os esporulados anaeróbicos detalhe não dá para quantificar o número de bacilos nesta análise mas pela formação de gás no tubo de ensaio nós conseguimos ter uma ideia se a presença de esporulados ali naquele determinado leite se ela é muito elevada então é uma análise que deve ser utilizada constantemente para que se tenha um histórico de todo o leite que chega na fábrica agora falando um pouco de ingredientes a utilização de lisozima ela tem se mostrado muito eficiente para o combate a esporulados é uma enzima muito estável e cerca de 90% dela permanece na coalhada ela reduz a contagem do clostridium tirubutírico por exemplo que é o clostridium mais presente no estufamento tardio em dois ciclos logaritmos isso é bastante coisa não é pouco não mas se o leite tiver uma contagem muito elevada uma contagem realmente digamos assim acima da média o efeito da lisozima ele começa a ficar limitado a dosagem dela é em torno de 25 gramas para cada mil litros podendo chegar a 50 gramas para mil litros nesses casos mais críticos o nitrato de sódio que eu falei um pouquinho lá atrás eu volto a repetir aqui ele também é bastante eficiente e é preciso apenas 50 ppm 50 ppm de nitrato no queijo para evitar o estufamento tem se discutido muito a respeito da questão cancerígena se o nitrato é realmente ou não é cancerígeno é a formação das famosas nitrosaminas alguns estudos na Alemanha mostraram que a dosagem do queijo é extremamente baixa essa ingestão de queijos ela contribui somente com 0,7% do total de nitrato ingerido por uma pessoa em um dia ou seja realmente é muito baixa chega a ser insignificante e claro só para relembrar nós temos as tecnologias que a gente chama de tecnologias mais avançadas que eu já citei lá atrás a bactificação e a microfiltração que são muitíssimos mesmo eficazes e realmente elas contribuem muito aí para a resolução do problema hoje o que a gente tem para trabalhar o que a gente tem de melhor são esses pontos aí tá Alemano? Ok Romo obrigado aí pela colocação realmente esses pontos são o que a gente tem hoje a mão né para estar buscando alguns de alto investimento outros mais simples e realmente eu concordo contigo mas o dever de casa realmente começa na qualidade do leite né nesse controle muito sério que a gente sabe que a matéria-prima ela é fundamental Romo a 14ª pergunta ela trata da seguinte situação a legislação cita a maturação mínima de 6 meses para o parmesão tá você acredita que é possível conseguir um queijo de qualidade nesse período de 6 meses? é outra pergunta boa né muito boa eu diria difícil de ser respondida você chegou chegou já com perguntas ótimas viu então eu acredito sim tá no meu ponto de vista sim é possível obter um queijo de qualidade aceitável nesse período claro não vai ser sabemos não vai ser um queijo super maturado com aquela grana toda é impossível nesses 6 meses conseguir tudo isso mas para o mercado brasileiro que é muito acostumado com queijos mais jovens nesse período de 6 meses dá para conseguir um produto legal sim tá claro considerando as variáveis com efeitos significativos e efeitos diretos sobre a maturação utilizando fermentos adequados com altas proporções de lactobacilos helvérticos o teor de sal deve ser muito bem controlado também teor de gordura nós vamos comentar logo abaixo que o teor de gordura ele não pode ser alto e claro a temperatura de maturação se o queijo maturar em temperaturas inferiores a 16 graus celsius eu diria que não não irá conseguir textura e nem sabor característicos a temperatura de maturação é essencial além disso o queijo o parmesão quando novo ele não deve apresentar acima de 1% de sal do contrário afetará muito negativamente a proteólise atividade de água muito baixa é vale lembrar também que com esse baixo teor de sal a importância de se ter um leite de qualidade microbiológica é bom importante ter um teor de gordura não acima de 2,4% porque acima disso não somente a gordura mas também a umidade ficará muito elevada um outro ponto que eu indico também que é bastante importante é um aquecimento rápido em temperaturas mais altas 54, 56 graus isso auxilia muito porque permite obter já uma uma umidade menor do que 40% já nas 24 horas isso é importante porque com essa umidade certamente daqui 6 meses quando finalizar a maturação a umidade de produto vai estar em torno de uns 35% um produto legal dentro da legislação que é importante também além disso meu amigo a utilização de lipase ela também é indicada nesses queijos de maturação menor ela libera os famosos ácidos graxos contribuindo no sabor e no aroma do queijo então é isso eu acho que controlando bem todas essas variáveis todos esses parâmetros é perfeitamente possível sim obter esse um queijo legal no final dos 6 meses em opinião tá? Perfeito Rom ótimo concordo com você também tomando os devidos cuidados e usando a tecnologia mais adequada a gente consegue sim um queijo interessante nesse período obviamente se a gente puder ter mais tempo para o queijo melhor ainda será o resultado Rom a 15ª pergunta trata do seguinte meu queijo camembert mais uma pergunta sobre queijos mofados fica muito macio e apresenta um sabor forte de amônia quando atinge 40 a 45 dias de fabricação o que pode ser feito? já testei dar um ponto mais firme mas mudou muito a textura o problema está no coalho ou no fermento? outra boa pergunta então esse sabor de amônia sabor amoniacal que a gente fala é uma característica dos queijos de mofo branco quando já tem uma maturação mais avançada isso porque a intensidade da atividade proteolítica nesse queijo ela é muito grande ela é enorme o penicílio cândido ele produz diversas proteases que matura o queijo da casca para o centro para se ter uma ideia dessa intensidade da atividade o que a literatura fala? que um camember na superfície na casca do queijo na parte de cima na parte superficial a maturação dele é no mínimo 10 dias mais avançada do que no centro do próprio queijo então por aí já dá para ter uma ideia da atividade enzimática desses queijos no final da maturação cerca de 40 50 dias 27% do nitrogênio solúvel já será nitrogênio amoníacal isso é aquele sabor forte de amônia é uma concentração realmente muito elevada e ela é acompanhada de uma forte elevação no pH o pH ele volta com muita intensidade o que pode ser feito para amenizar? após umas 4 semanas manter esse queijo numa temperatura mais baixa 2, 3 graus para desacelerar as enzimas essa atividade toda essa atividade enzimática mas tem um problema na fábrica digamos assim é mais fácil de controlar temperaturas 2, 3 mas no mercado não o mercado normalmente não trabalha com temperaturas tão baixas então quando a gente colocar esse queijo no mercado a temperatura vai subir e a atividade enzimática vai voltar então não é assim muito simples não tá? o que a maioria dos fabricantes faz aqui no Brasil na atualidade? é enviar o queijo para o mercado logo que ele se apresente completamente mofado dessa forma a maturação ela é finalizada ela termina nos próprios supermercados agora reduzir a umidade que seria aí no caso dar o ponto o ponto mais firme conforme o o autor da pergunta aí comentou eu não indico não eu não vejo como boa alternativa não tá? porque altera muito as características de textura do queijo ele não apresenta aquela untuosidade que um bom camamber com um bom bri ele precisa a massa fica muito firme fica muito quebradiça a gente coloca na boca fica aquela sensação aquele aspecto de um de um minas padrão mofado então nesse ponto aí eu não eu não indico não tá? então na minha opinião eu não vejo outro caminho o melhor seria colocar o queijo no mercado logo assim que ele realmente esteja mofado que aí a maturação ela finaliza no supermercado e o consumidor consegue de acordo com com esse tempo o bom consumidor ele consegue até escolher se ele quer um queijo mais novo ou um queijo mais velho é o que é feito na prática e é o que realmente funciona melhor ok? Perfeito Romo é muito boa aí a sua colocação concordo também com tudo que você explanou concordo mais ainda com essa questão de às vezes enxugar um pouco mais a massa deixar um queijo mais firme que descaracteriza muito o queijo realmente foge muito daquilo que a gente espera para um bom produto já também já vi isso ser usado mas realmente o resultado final ele fica bastante aquém para quem é preciso principalmente um bom queijo bom Romo a décima sexta pergunta permanece aqui nos queijos mofados o pessoal realmente com bastante dúvida bastante interesse nessa linha de queijos foi a seguinte colocação meu gorgonzola está com um bom desenvolvimento do mofo aparência bonita sem mofos externos mas acho ele muito sem sabor quando coloco na boca sinto apenas aquele forte gosto de mofo como posso melhorar o meu produto então o Alejandro eu até já comentei um pouco o nosso queijo aqui no Brasil ele é colocado novo no mercado tem questão de maturação bom quando a massa ela não foi bem dessorada fica um residual de lactose esse residual de lactose as bactérias de fermento elas continuam fermentando essa lactose ao longo da semana produzindo aciduláticos mantendo o pH ali baixo dessa forma a elevação do pH ela fica muito demorada ela fica muito atrasada e aí as proteases e as lipases do mofo do gorgonzola do penicilio ela fica atrasada a maturação fica atrasada isso porque as enzimas no mofo elas trabalham bem em pH de 6 tá então nesse caso aí o ideal é o que? é deixar o queijo maturar aguardar mesmo porque com o tempo esse residual de lactose ele vai ser fermentado ele vai desaparecer o pH vai subir e as enzimas elas vão trabalhar e a textura do queijo o sabor vai chegar conforme eu falei aqui no Brasil a comercialização é de um queijo muito novo ele ainda não tem uma grande concentração de ácidos graxos das metilcetonas que originam o sabor característico além da consistência ainda também não ser ideal ainda não ter aquela cremosidade porque a proteólise ela ainda não aconteceu bem uma variável de alta influência no sabor também é o teor de gordura do leite tá Leandro? esse queijo é um queijo gordo ele tem uma grande atividade lipolítica formando sabor e aroma então o teor de gordura do leite nesse queijo o gongonzola tem que ser pelo menos 4% uma dosagem excessiva do mofo também pode contribuir principalmente no início da maturação se a gente tiver um queijo com muito mofo a gente coloca na boca aquele excesso de mofo a gente só sente o sabor do mofo no início porque as enzimas ainda não agiram também uma dosagem excessiva de sal contribui sim o elevado teor de sal esse queijo a gente sabe que ele tem um teor de sal mais alto e tem que ser mais alto mesmo por diversos fatores proteólise sabor amargo mas quando esse sal ele está acima do limite ele está alto demais ele favorece o penicílio o que for sim ele cresce porém o desenvolvimento ele inibe um desenvolvimento muito grande das outras bactérias das outras flores inclusive do fermento então a proteólise ela é mais inibida do que a lipólise a lipólise ela permanece mesmo no queijo com 6% de sal mas a proteólise não ela fica inibida tá bom então é é um problema digamos assim que aqui no Brasil é bastante comum e o único caminho seria realmente tomar todos esses cuidados que eu falei e maturar o queijo durante mais tempo Perfeito Romulo é isso aí essa questão do sal é super importante sempre está reforçando realmente a participação da questão do sal na atividade de água na maturação não só no gorgonzola mas como em todo o queijo parmesão ela é primordial está sendo sempre muito bem cuidada e muito observada e os parâmetros mais adequados Romulo só para a gente se situar a gente tem mais aqui 15 minutinhos de bate-papo ok e a gente está seguindo aqui agora para a 17ª pergunta Romulo voltamos aqui com uma outra pergunta sobre queijo prato tá o que foi colocado meu queijo prato está apresentando manchas em todo o queijo tá com um aspecto rajado foi especificou-se essa característica qual a provável causa desse problema é mais uma pergunta aí de manchas do queijo prato né Leandro isso aí mostra para a gente que realmente é um problema que acontece sim ele está presente aí nas fábricas né é um defeito bastante comum sim tá ele pode ser causado pelo corte irregular da coalhada grãos de tamanho diferente grãos de formas diferentes também grãos mais arredondados que outros né então esse corte aí ele é importante então devemos conferir bem as liras se elas estão bem afiadas a espessura da chapa da chapa da lira é importante a largura entre as chapas se não é uma largura muito grande né afinal o grão do queijo prato é um grão de médio para pequeno né então tudo isso é importante o que a gente vê né Leandro nas nossas andanças aí pelas fábricas fazendo teste desenvolvendo acompanhando produção desenvolvendo produtos existe uma grande variância no corte da coalhada entre os queijeiros no ponto de corte principalmente alguns queijeiros preferem uma coalhada mais mole mas a grande maioria prefere uma coalhada mais dura eles são muito preocupados com rendimento ah se eu não conseguir rendimento eu vou ser cobrado por isso e eles tem na cabeça que a coalhada muito mais dura vai dar um melhor rendimento porém em queijos de grão menor que é o caso do prato essa coalhada mais dura ela dificulta o corte o corte é mais demorado é um corte mais difícil os grãos não ficam regulares então esse ponto de corte da coalhada também deve ser muito muito importante depois do corte vem a agitação agitação inadequada também contribui muito para os grãos irregulares é muito comum a gente ver aglomerados de massa muitas vezes são aglomerados pequenos mas em grande quantidade esses aglomerados também eles contribuem para o problema o normal são grãos soltos sem aglomerados além disso o aquecimento muito rápido também ocasiona o problema é muito comum a gente vê muitas vezes o queijero precisa correr por um determinado motivo ele faz esse aquecimento muito rápido e aí causa aquela famosa película em volta do grão essa película ela fica rígida e dificulta a saída de soro de dentro do grão para fora devido a essa película falta coesão nos grãos os grãos eles não se soldam de forma adequada na prensagem e a massa fica ela fica ela não fica homogênea ela fica defeituosa como prevenção o que eu indico corte regular da massa esse ponto da coalhada não tem realmente não tem necessidade de uma coalhada tão dura para esse tipo de queijo e principalmente fazer um aquecimento gradual um graça a cada dois minutos água quente não utilizar uma água com temperatura de 75 graus porque o contato de uma água muito quente com o grão ele vai facilitar para a formação dessa película essa película ela vai desidratar e vai dar o problema então essa água não pode passar de 75 graus ela tem que ser bem distribuída ao longo de todo o tanque em sistema de chuveirinho e de forma gradual não pode também simplesmente jogar água toda de uma vez também não então é um aquecimento realmente gradual tomando todos esses cuidados certamente não vai dar não vai dar esse problema não é um problema comum mas não é um problema de difícil solução não tá é só tomar os devidos cuidados mesmo ok Romulo perfeito Romulo a gente aqui com a 18ª pergunta foi nos colocado a seguinte situação tem um leite de excelente qualidade aqui na minha região consigo fabricar um parmesão igual vou até reforçar a palavra aqui o igual ao italiano com sabor e textura quebradiça utilizando coalho e fermento de qualidade e maturando por 12 meses igual não né Leandro essa palavra igual aí ela muda todo o contexto igual eu diria que não eu falo mais eu acho que eu acho não tenho certeza é impossível a fabricação de um queijo exatamente igual é claro é possível obter esse um excelente queijo queijo maravilhoso de qualidade realmente impecável mas ele não será igual existem muitas diferenças tá Leandro nas tecnologias eles trabalham com leite cru eles trabalham com soro fermento que é muito muito difícil de se trabalhar nas nossas condições aqui no Brasil o processo deles conforme eu já falei lá é muito rápido cozimento em temperaturas aí de 54 56 graus os equipamentos são muito muito diferentes tem a questão do tamanho do queijo o queijo deles é grande o queijo de 40 quilos o nosso aqui na maioria são queijos aí de 4 5 quilos e eles têm uma longa maturação a 16 18 graus o nosso queijo aqui na maioria das vezes ele é maturado aí das mesmas condições dos outros 10 12 graus então conforme pode ver as diferenças são grandes bem mesmo que todas essas variáveis essas condições fossem completamente reproduzidas aqui no Brasil bem reproduzidas com a menor variança possível ainda assim nós temos uma variável que é impossível de ser reproduzida que é o leite a qualidade do leite nunca vai ser igual por mais que o nosso leite seja bom conforme a pessoa que mandou a pergunta e disse que o leite é bom mas ele não é igual vários estudos lá dos queijos grana padano parmediano e regiano mostram que as NS Labs elas são muito importantes no queijo italiano as NS Labs elas são bacilos mesofílicos ou seja mesofílicos eles trabalham numa temperatura mais baixa eles atuam muito bem nas temperaturas de 16 18 graus e eles participam da maturação sim desde as 72 horas de fabricação até o final da maturação no final da maturação aí sim elas estão elas estão predominantes mesmo tem os estudos que mostram a presença de NS Labs em parmediano e regiano mesmo após 22 meses de maturação aí você vai me falar ah nós temos as nossas NS Labs aqui no Brasil claro sim nós temos muitas NS Labs aqui no Brasil mas elas não são as mesmas das NS Labs lá da Itália e devido a baixa qualidade do nosso leite aqui no Brasil a gente não trabalha com leite cru como eles trabalham lá nós temos a pasteurização que elimina boa parte das nossas NS Labs mesmo que tenha uma recontaminação pós pasteurização o número já vai ser muito baixo devido a essa própria qualidade nós temos que usar germinação ou microfiltração nós temos que usar nitrato ou nós temos que usar lisozima então acaba que com isso nós alteramos muito a nossa flora original do nosso leite também tá então é eu realmente afirmo e conveniência que é impossível um queijo exatamente igual não basta fabricar um excelente queijo sem dúvida nenhuma mas não exatamente igual ok 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 concordo com você realmente essa palavra igual ela tem um peso bastante grande né nessa pra gente afirmar né então eu concordo nessa colocação sua que vou dizer assim impossível né essa reprodução tá reproduzir esse produto com relação ao nosso andamento aqui Romulo tá a gente tem mais seis minutinhos aí da nossa webinar tá e aqui a gente segue pra décima nona pergunta Romulo que é a seguinte colocação aqui do cliente que nos enviou quais ingredientes posso utilizar para dar mais sabor a um queijo maturado tá aqui também não especificou qual queijo tá então foi bem genérico comente a influência do coagulante do fermento e do leite na maturação dos queijos é realmente se a pessoa tivesse colocado o tipo de queijo facilitaria um pouco né mas vamos lá vamos tentar responder da melhor maneira possível né como a questão é sabor né a pessoa procura sabor a lipase é importante é sabido que ela ela praticamente não altera a consistência dos queijos mas ela tem forte influência no sabor e aroma ela libera aí os ácidos graxos de cadeia curta né que são responsáveis pela formação do sabor e aroma das lipases de origem animal ou alemã da de bezerro é a que dá o sabor mais suave e a de cabrito é a que dá o sabor mais forte produzindo aí aroma mais intenso e um sabor mais picante além disso ela atua também melhor a 16 18 graus voltando aí para a temperatura que seria ótima para a maturação do parmesão quanto ao efeito do coagulante sim ele apresenta um efeito significativo principalmente em queijos astros onde tem a retenção de enzimas coagulantes só que cada vez mais é válido ressaltar cada vez mais existe uma busca de coagulantes mais reativos com a capa caseína são aqueles que atuam mais na coagulação e menos na maturação menos na proteólise que são as famosas quimosinas puras e a gente a cada dia a gente trabalha mais as quimosinas puras elas atuam menos menos na maturação mas tem tem a sua participação sim fermento sem dúvida nenhuma é o mais importante lactobacilos elvéticos em queijos duros é importantíssimo devido a proteólise cultivos LD muitíssimos importantes para dar sabor rolda masda ele produz gessetil e também são são bastante proteolíticos sem falar nos mofados os mofados os penicílios eles são primordiais na definição dos sabores e por último conforme o Boutura pergunta também falou do leite a flora presente no leite ela participa muito muito mesmo na maturação as bactérias psicotróficas presentes no leite refrigerado elas são destruídas sim na pasteurização mas as enzimas não as proteas as alispases que elas que elas produzem são termoresistentes e esse é o grande problema dos psicotróficos para você ter uma ideia o Alejandro da intensidade desse problema dessa essa termoresistente algumas lipases de pseudomonas muitas sobrevivem a 99 graus celsius por 20 minutos 20 minutos não são 20 segundos ou seja o que é impensável na fabricação de queijos as MS Labs eu já falei bastante elas também participam muito ativamente na maturação e um ponto importante também vale a pena ressaltar a fabricação de parmesão com leite com acidez mais alta muitas vezes a gente ouve por aí o leite está mais alto manda para parmesão não é nada nada recomendado essa desmaneralização excessiva ela auxilia muito na formação de trincas e microtrincas conforme eu já disse lá atrás que leva ao desenvolvimento do facilita o desenvolvimento do cladospório durante a maturação então todos os três que a pessoa disse coagulante fermento e leite tem participação muito ativa na maturação sim e devem ser considerados nas escolhas certeiras para que se consiga o produto adequado ao objetivo Perfeito Romo e gostei muito do seu enfoque na questão das psicotróficas basicamente nas suas enzimas remanescentes porque em se tratando de queijos maturados realmente a gente tem que ficar muito atento com relação a essa qualidade porque a gente produzir um bom parmesão que seja daqui a seis meses e enxergar lá um queijo com sabor fora do característico um sabor ardido e não picante como as vezes as pessoas confundem muito característico dessa questão das enzimas além de decepcionante é economicamente muito ruim para a empresa que aguarda tanto tempo para colocar um queijo no mercado e ele está fora Romo a gente tem mais aqui um minutinho acho que dá para a gente responder a vigésima pergunta que foi a seguinte em queijos maturados com embalagem é possível ter uma boa casca rígida com as características normais de um queijo maturado sem embalagem não é não está alerando realmente existe existe sim uma diferença muito grande com a embalagem da casca com a embalagem da casca sem embalagem nosso parmesão aqui no Brasil volta a repetir ele é muito pequeno quatro cinco quilos e o excesso de casca é sim um problema se durante toda a maturação esse queijo pequeno queijo de quatro quilos se ele tiver sem embalagem por exemplo ele fica muito seco não somente na casca mas também no centro além de acontecer uma grande concentração de sal sal aqui no Brasil o teor de sal do parmesão já é mais alto e esse sal ele inibe a proteóis porque a atividade de água fica muito baixa possibilitando assim a apresentação daquela grana aquela textura granular que é tão desejada por um bom parmesão que é muito comum eu não vejo problema eu até gosto aqui no Brasil muitos fabricantes maturam o queijo sem embalagem por um período e quando a umidade atinge 35,9 que é o limite da legislação esses queijos são embalados aí dessa forma já existirá uma casca razoavelmente espessa porque ele maturou já um período sem embalagem o queijo ele não fica excessivamente seco a proteóis continuará porque não vai ter uma grande concentração de sal e também importante ele não vai mais perder peso depois de embalado ele não vai mais perder peso é importante a questão de rendimento hoje rendimento é muito discutido é sempre buscado um bom rendimento e aí esse procedimento funciona bem e ainda tem mais essa vantagem é o que eu vejo que dá pra fazer com uma qualidade legal uma qualidade aceitável que dá pra trabalhar sem problema nenhum com uma casca considerável e com um controle um bom controle das outras variáveis tchau ok Romulo muito obrigado pelas respostas excelente apresentação bate-papo muito enriquecedor tenho certeza pra mim pra todos que aqui participaram com a gente nessa última uma hora e meia de troca de conhecimentos Romulo eu vou passar aqui pra você pra você finalizar aí dar um abraço a todos e depois você passa o bastão pro nosso querido amigo Marcos que hoje ele ficou mais aí nos bastidores mas eu tenho certeza que ele tá bastante ansioso pra dar um alô pra todo mundo aqui muito obrigado mais uma vez e obrigado a todos aí pela participação viu maravilha Alejandro eu que agradeço a você e o Breno que tanto me ajudaram hoje mais cedo nós conversamos bastante sobre esse tema e agora me ajudaram muito aqui nesse bate-papo foi legal mesmo muito obrigado obrigado aí a toda Fementec Nancy Marcão pela oportunidade obrigado ao Marketing sempre nos bastidores fazendo um excelente trabalho com o Zé e especialmente obrigado aí aos nossos participantes participaram ativamente excelentes perguntas muitas delas muito desafiadoras afinal falar de maturação de queios é sempre muito complexo e de um modo geral eu gostei muito foi bom as perguntas que vieram foram excelentes e de repente mais pra frente a gente tem uma próxima oportunidade de continuar no assunto Marcão vou passar aí a bola pra você tá dizer algumas palavras pra gente muito obrigado eu agradeço a todos vocês por fazer essa brilhante uma hora e meia agradeço aí muito a presença do pessoal da Dupont também conosco hoje o Salles fazendo a abertura nosso querido e a participação do Múcio hoje como ouvinte nos prestigia bastante a gente sabe de todo todo o comprometimento dele e toda a questão de tempo dele e ele tá hoje conosco desde a fase inicial obrigado aí viu Múcio vai aí meu abraço também pra você queria agradecer a todos que participaram com a gente dessa uma hora e meia e deixar o convite pra vocês a nossa próxima webinar vai ser no próximo dia 9 de setembro a gente vai seguir nesse modelo também e a gente vai contar com a presença do presidente da ABIC o nosso querido amigo Fábio Scarcelli vai tá falando um pouquinho aí desse mercado de lácteos aí no pós aí nessa período de pandemia vai tá comentando aí um pouco da visão aí da Associação das Indústrias Brasileiras de Queijo da ABIC ele vai tá compartilhando um pouco com a gente vai ser no dia 9 de setembro no mesmo horário aí tá certo de 4 até 5 e meia já convido a todos outra coisa outra questão também volto a refrisar a todos a importância da de vocês responderem o e-mail que vai ser enviado pra vocês logo após o término do webinar referente a pesquisa de satisfação é só com ela que a gente consegue ir aprimorando e atendendo a necessidade de todos e melhorando cada vez mais o nosso evento ficamos todos nós à disposição de vocês aí pra algum questionamento que se fizer necessário né eu deixo aí os nossos e-mails e telefones aí abertos pra vocês pra isso daí agradeço novamente a presença de todos desejo um bom resto de semana e que todos tenham aí um resto de tarde e noite abençoado tudo de bom pra vocês e até breve tchau 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 tchau